Barabara barabara, berê 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 Barabara barabara, berê 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 Barabara barabara, berê 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 É Alex Ferrari fazendo o barabere E quando eu te pegar, você vai ficar louca, vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente, tenho certeza vai pirar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo, o clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer, assim ó Barabara, barabara, berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo barabere E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai pirar sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer assim ó Barabara, barabara, berê 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 Barabara, barabara, berê 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 Barabara, barabara, berê 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 É Alex Ferrari fazendo barabere Isso é Alex Ferrari E agora eu quero ver todo mundo cantando comigo mais ou menos assim Barabara, barabara, go, 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 go Vem Alex Ferrari fazendo baraberê Legendas por TIAGO ANDERSON